Eu vivo e elevo. Talvez estivesse escrito nas estrelas? Morto na glória. A grama cresceu sobre o fúmulo dos que... Algum tipo de ritual. Teremos que esperar. Não mesmo. Caras irmãs, desculpem a interrupção, mas temos um assunto importante a discutir. Não podem ver que estamos celebrando os mortos. Então... E nós estamos procurando por alguém que ainda vive. Por favor, é urgente. Ah, então fale. Dizem que os caçadores selvagens destruíram esta vila. É verdade. Embora poucos acreditem em nós, vocês também não acreditam, tenho certeza. Vocês viram cavaleiros em cavalos esqueléticos vestindo armaduras cobertas de gelo? Sim, foi assim mesmo. Eles apareceram às nossas margens em um navio feito das unhas de homens mortos. Como nas canções. Lif mandou pegar as crianças. Então eles vieram. Cortaram-lhe o rosto. Ele tentou sussurrar e só saiu sangue. Vocês iam perguntar sobre alguém. Não cutucar as feridas. Já chega. O que aconteceu depois? Continue. Eu corri para buscar ajuda, chamar Lif. Mas eram tantos corpos. Jolie, Ingvar, Neck. Para que lado os cavaleiros foram? Para o mar. Pela ravina. Sobre cavalos feitos de ossos. Ossos e gelo e... Chega! Vamos logo ao assunto. Agora. Estamos procurando por uma jovem chamada Ciri, de cabelo cinza, olhos verdes. Desculpe, mas ela não está aqui. A menos que esteja em um plume. Eu não lembro de todos pelos nomes. Eu entendi tantos. Posso ter esquecido. Essa... Essa Ciri. Ela tem uma cicatriz aqui no rosto? Sim. Sim. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu a vi apenas por um instante. Logo antes. Antes de tudo. Ela estava no estábulo com... o covarde. Maldito seja ele. Lembram de algo mais? Qualquer coisa. Só que ela parecia cansada. Muito cansada. E o... O seu cabelo estava molhado. Ótimo. Agora sabemos que ela tomou banho. Que avanço. Desculpa, Esquiar. O covarde. Perdão. O covarde. O covarde poderia contar-lhes mais? Esse covarde que você mencionou. Ele tem um nome? Ele tinha. Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais. É como se ele deixasse de existir. A lei proíbe que alguém o toque ou fale com ele. Até mesmo que digam seu nome. O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem! Somente ele! Precisamos falar com ele, mesmo se não for de acordo com os seus costumes. Tarde demais. Ele foi para o jardim, para lutar com Morkvarg. Um covarde que busca a luta de livre e espontânea vontade? Só eu vejo contradição nisso. Foi por isso que ele fez. O covarde sabia que ele provaria que os anciões estavam errados e somente se matasse Morkvarg. E então recuperaria a sua honra e o seu nome. Uma ordalha. Típico de Skellige. Não zombo das suas leis. Por favor, respeite as nossas. Morkvarg? O que é isso? Você quer dizer quem? O homem mais terrível ao habitar Skellige. Nada nunca lhe foi sagrado. Ele atacou as terras do próprio clã. Aceitou o dinheiro de Nilfgaard. Matou crianças, mulheres grávidas. Hum, conheço esse tipo. Dizem que ele só temia uma coisa, a ira dos deuses. Morkvarg buscava provar como estavam errados. Então, ele navegou para a ilha de Rindar para saquear o Jardim da Deusa faz mais de dez anos. A Madre Uvi se interpôs. Ele enfiou uma espada entre suas costelas e a jogou na lama. Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou. E Morkvarg se transformou em uma fera. Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer. Posso lidar com o Morkvarg. Não sei no que ele se transformou, mas uma espada de prata deve servir. Não é tão simples. Houve quem tentasse vencê-lo, mas ele sempre volta. Então é uma maldição complexa. O que quer dizer que preciso de mais informações? Eu entendo, mas já lhe contei tudo o que sabia. Poderia falar com o filho de Tordar, Einar. Ele viu Morkvarg e seus homens atacarem o Jardim. Por mais triste que seja, ele foi o único peregrino a escapar com vida naquele dia. Ele se mudou para Larvik. O encontrarão lá, no porto, se ele não estiver no mar quando chegarem. Onde fica esse Jardim Sagrado? Não fica longe, ao norte. Cultivávamos ervas medicinais lá. E agora? Agora vamos somente até a árvore plantada pela deusa. Colocamos as nossas oferendas e fazemos nossos pedidos. Aqueles que vão mais longe permanecem no Jardim para sempre. Obrigado pela ajuda. Vejo que pretende entrar no Jardim, certo? Não gosto quando forasteiros entram em um solo sagrado. Mas que assim seja. O costume exige que peregrinos façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore. O covarde certamente o fez. A menos que, além de coragem, ele não tenha respeito por Freya. Não precisa se preocupar conosco. Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem. Bruxo! Acho que já não há mais como seguir o rastro. Mesmo que o covarde esteja morto, nós o encontraremos. Como exatamente? Você vai ver quando a hora chegar. Você poderia ser mais simpática às vezes. Suponho que sim. Mas aí eu não seria a mulher pela qual você se apaixonou, seria? Ora, ora. Deve ter sido morto, tá? Uma mordida. Só um pedaço. Um pedaço. Uma bigalha. Comida. Comida. Merda. Outra vez não. Ele não parece feliz em nos ver. Espera só ele olhar direito pra mim. Então, por onde começamos? Vamos até aquela árvore que as irmãs mencionaram. Pretende sangrar pela deusa? Não necessariamente, mas o covarde o fez. Podemos rastreá-lo pelo cheiro dele. O covarde esteve aqui. Veja, a marca. Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda. Marcas de sangue. Está vendo? Não. Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tenho sentidos sobrenaturais. Não como você. E é por isso que deve ficar aqui. Sem ofensa. Mas naquele mato e na lama, você seria... Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim. É basicamente isso que eu tinha pensado. Está bem. Faremos como você quer. Se for necessário, posso usar magia daqui de cima. Achei que não fosse concordar. Quem? Eu? Por favor. Posso ser extraordinariamente conciliatória. Jennifer, olhe nos meus olhos. O que você está planejando? Muitas coisas. Como tomar a coroa de Temerion. Como vender Karmoran inteira sob seu nariz. Vai logo. Sangue do covarde. Correndo profusamente. O rastro está claro. Deve me levar até ele. Tem algo lá embaixo. Não vejo nada. Pegadas leves. O covarde pisou com cuidado. Não vejo nada. Sem marcas de mordida. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. É o covarde? Não. Este está aqui há um tempo. O quê? Não estou ouvindo... Rastros de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. Parece que Morkvarg cansou de ficar espionando e atacou. Sangue do covarde. Sangue do covarde. Sangue do covarde. O covarde estava ferido. Começou a correr. Sangue do covarde. Sangue do covarde. Sangue do covarde. Morkvarg não desiste com facilidade. 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 Deve ter bloqueado. Ou está trancada. Vou ter que dar a volta. Vou ter que dar a volta. Vou ter que dar. 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 Vou ter. 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 Tchau, tchau. Morkvarg arrebentou esta porta. Deve ter sentido o cheiro de algo do outro lado. Símbolo de Freia. Intocado. Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. Cresceu de novo. Sempre. Cresce de novo. Estou começando a ficar com inveja. Desejo ouvir uma história. Se for obrigado, soltou do ouvidos. Os guerreiros vieram. Eles sabiam que não poderiam me matar. Então amarraram uma armadilha. E me recorrentaram. E me prenderam aqui. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei a minha perna. Me libertei. Toda gordita. gerou dor. E oivo. Vomitei sangue. Morder seus próprios membros dói. Quem iria imaginar? Não entendi. Ela era mais. Minha boca queimava. Minha boca queimava. Como engolir fogo. Mas como se tudo dentro de mim estivesse rasgando. parecia que ia morrer. Mas eu consegui. E depois eu os despedacei. Os destruí. Deixei migalhas daqueles heróis de merda. A sua história tem uma moral ou só vai ficar batendo no peito? Moral, é? Não pode me matar. Não pode me deter. Não serei preso. Operei todos os grilhões. Maldição. Minibat. Eu volto por você. Outra vez. E agora, seu lixo. Quer falar agora? Só eu posso. Essa é a maldição. Essa é a maldição. Ela me faz morder. Arranhar. Arrebentar. Até morrer. Você tem tempo. Antes que o sangue se vá. E eu volte. Escute. Preste atenção. Desfaça a maldição. Desfaça a maldição. Libera-me. Eu vou... Eu vou... Recompensá-lo. Estou procurando por um homem que chamam de covarde. Parece que ele veio aqui te matar. Parece que não funcionou. Aqueles que vêm raramente se apresentam como ele é. Não faço ideia. Então... Não posso... Ajudar... Já despedacei... Muitos... Você mencionou algum tipo de recompensa. Piliada. Roubada. Bebi a maior parte, menos uma. Um verdadeiro tesouro. Escondido. Será seu... Se me ajudar. Então... Não é legal ser um lobisomem? Não. É horrível. Não é? Nem o jardim ao qual estou preso... É a fome. Tudo que devoro... Vira cinzas. Cinzas. Não posso comer. Não posso beber. Cri. Mesmo assim vivo... Erro... E grosso. A fome é terrível. Eu muro a minha própria carne... Mas o melhor pedaço de comida queima minha garganta como um peixe queimando. Fome eterna é uma maldição clássica. Isso explica todos os cadáveres intocados. Pensem. Faça algo ou voltarei para despedaçá-lo, rasgá-lo de cima a baixo. Virei o que posso fazer. Feche e faça, ou eu voltarei. Vamos ver se fazemos isto do jeito fácil. Morkvarg, de livre e espontânea vontade, eu lhe ofereço este banquete. Agora coma. Não vai virar... cinzas. Não vai saber até tentar. Vamos. Uma colherada para o papai. Maldição. Que merda outra vez. Que conversa cansativa. Não me interessa. O que vai fazer? O que um bruxo deve. Que merda para o pará. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem um plano? Não, só gosto de ficar olhando para a carne podre. Conversamos quando você chegar aqui, está bem? Essa é a Jennifer, encantadora como sempre. Vamos, tem alguém que quer te conhecer. A putrefação já começou, mas as cordas vocais estão intactas. Podemos ainda conseguir algo dele. Não parece ser do tipo que fale muito. Qualquer um pode ser forçado a falar, mesmo um cadáver. É só saber como. Achei que a necromancia era estritamente proibida. Sexo antes do casamento também é, mas não vou me incomodar com essas bobagens. Magia negra não é piada. Esses feitiços nunca terminam bem. Nunca. Eu também não gosto disso, creia-me. Mas só de pensar na Síria em perigo, gosto disso ainda menos. Eu entendo. Ainda assim, não temos o direito de... Geralt, por favor. Não é hora de debater ética. Precisa de algum ingrediente para a magia? Sangue de um recém-nascido, língua de virgem e olho de salamandra. Dá pra repetir, mas sem o sarcasmo? Não preciso de nada. Sou uma feiticeira, não uma herbalista de aldeia. Tudo o que preciso é energia. Muita energia. Temos muita sorte porque este lugar está saturado com magia. Ele também é considerado sagrado. As sacerdotisas ficarão furiosas com o uso do poder do jardim para ressuscitar um corpo. Geralt, você está me dando nos nervos. Estou oferecendo soluções e você tenta fazer furos nelas. Desculpe se te incomodei com as minhas dúvidas. Geralt, por favor. É só isso. O seu por favor nunca é um pedido. É sempre uma ordem. Mas vamos adiante. Vamos trabalhar. Selene, Selene, Defraim. Selene, Selene, Davido. Você é o covarde de você. Não. Você morreu em combate. Você recuperou. Geralt, essa não é a hora de animar um cadáver. Uma jovem, com cabelo cinza e olhos verdes, o que aconteceu com ela? Pelo motivo da minha maldição! Isso não importa. O que aconteceu com ela? O que ela fazia aqui? Fale! Não! Fale! Fale! Ela... Ela caiu no mar! Quase se afogou! Fale! 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 Ajude-nos! Siri? Sirael? Está me ouvindo? Estou. Devo partir agora. Nos encontraremos sob a Pedra do Afogador Mortal. Consegue lembrar? Epita. Pedra. Afogador Mortal. Você está acordada. E eu achando que você... Onde estou? E quem é você? Está tudo bem. Você está na Ilha de Hinda, na Vila Lofoten. Chamo-me Isquial. Mas... Como eu... O quê? Pescamos você no mar. Eu e seu amigo. Quanto tempo eu passei a pagada? Quase todo dia. A gente te trouxe, era manhãzinha. E a noite já quase chegou. Droga. Tempo demais. Você precisava descansar. E muito. Passou por muita coisa, hein? Você está com umas cicatrizes recentes bem feias. Ah! Que isso? Você tirou as minhas roupas? Eu... Eu... Eu não tive escolha. Você estava ensopada e eu tinha que saber se tinha alguma ferida que precisava de cuidado. Uhum. E se meus peitos precisavam ser massageados com gordura de raposa? Não, não. Isso foi a mamãe e a minha irmã. Eu... Eu não ousaria. Eu juro, pela minha honra. Calma. Eu acredito. E onde está ele? O meu... amigo? Foi embora faz um tempo. Disse que precisava achar um barco. Por que ele vestia aquela máscara? Tem algo errado com a fuça dele? Não. Ele só não gosta que os outros vejam ela. Ajude. Ajude-me a levantar. Não. Não acho que você devia. Fale menos e ajude mais. Ah! Esse é o meu irmão. Perco ele de vista um instante e ele já passou as mãos em uma garota. Rastrid, você é burra feito uma porta. Sabe muito bem que eu só estou ajudando ela a levantar. É uma pena. Eu sei. Mas tenho que interromper seu flerte. Venha. Vamos para a sauna. Onde? Por que está de boca aberta como se estivesse imitando uma enguia? Para a sauna. Garota, você estava azul feito uma baleia quando te trouxemos. O seu sangue precisa descongelar. É sério. Não precisa. Eu me sinto bem agora. Ei! Bem, você não consegue parar de pé? Não me admira com seus músculos congelados? Mas não se preocupe. A mamãe e eu cuidaremos de você. Desculpe-me. Mas preciso ir até a pedra do afogador mortal o mais rápido possível. Não vou te forçar a ficar. Mas a pedra é bem longe e você mal consegue caminhar. É melhor conseguir um cavalo. Fato. Skial pode preparar um cavalo para você. Vai ter que esperar um pouquinho, mas mesmo assim vai chegar mais rápido que andando. Certo. Isto basta. Muito obrigada a vocês dois. Não tem de que. Agora venha. Temos que botar você para transpirar. Onde estão minhas roupas? Eu já peguei. Vamos. Esse homem com a mágica. Ele é de longe, não é? Ah, sim. Bem longe. De onde exatamente? Você é fustiqueira, hein? Está surpresa? Estou neste buraco que fede a peixes a vida inteira. Adoraria viajar como você. Como eu? Não. Você não gostaria disso. Pode acreditar. Quer dizer, os monstros estão funcionando. E cuidado para não acertar o seu nariz. Está vendo Snorri andando por aí todo cheio? Eu sei. Cheio do ouro? Tive que cobrir os olhos por causa do príncipe. Dizem que ele quer pedir a mão do ouro. Certo. Entre aí e tire esses farrapos. Todos? Assim que tem que ser, né? Enrolou-se numa toalha? As suspeitas de Jennifer se provaram, Ciri havia aparecido em Skellig. Ela havia chegado de outro mundo junto a um mago mascarado. Ela e o mago lutaram contra a caçada, antes de fugirem por portais que os levaram a Velen. Lá, um rastro terminou e outro começou. Muito tempo depois, a caçada selvagem havia reaparecido na Ilha Rindar. Isso podia significar que seria haver retornado a Skellig novamente. Esse homem com a máscara, ele é de longe, não é? Ah, sim. Bem longe. De onde, exatamente? Você é fuxiqueira, hein? Está surpresa? Estou neste buraco que fede a peixes a vida inteira. Adoraria viajar como você. Como eu? Não. Você não gostaria disso. Pode acreditar. Certo? Entre aí e tire esses farrapos. Todos? Assim que tem que ser, né? Já estou ficando enfogada. Finalmente. Já estava ficando preocupada que ela... Ah, mãe. Você sempre se preocupa demais. Está tudo bem, não é? Hum. Sim. Tudo bem. Bom. Que bom. O que tem na sua coxa, menina? É um machucado? Isso? Não. É uma tatuagem. Ah, então é isso. Uma rosa vermelha. Significa algo? É uma lembrança. De alguém especial. Que já morreu. Já posso até ver. Você foi prometida para um rapaz bonito. Ele lhe deu uma rosa vermelha antes de partir. Mas o mar cruel o devorou. Quase. Ah, garota. Esses bardos enfiaram muitos romances tolos na sua cabeça. Aqui estamos, tagarelando de novo. O vapor acabou, temos que jogar a água no carvão. Me conta, lá na tua casa, vocês têm saunas também? Não tem lugar para chamar de casa. Sou uma viajante. Ah, é mesmo. Para onde estava indo o seu navio? Navio? Nós tiramos você do mar. Achei que vocês tivessem um naufrágio. Não. Não é isso. Eu não estive num naufrágio. Hum. Então, o que traz você às nossas praias? Estou aqui procurando por alguém. Não, seu noivo, eu espero. Por quê? Destruiria o coração do Skial. Ele está completamente encantado por você, garota. Sentou-se ao seu lado o dia inteiro, olhando para você como se fosse uma pintura de mestre. Astrid, eu pedi para não contar a ela. Opa. Bem, agora já foi. Você gosta do Skial? Bem, ele parece gentil. Ora, ora. Ele é tão ruim assim. Deixa disso, Astrid. Quem ela gosta é assunto dela e não é assunto seu. Escuta, é muito bom ficar aqui sentada com vocês, mas eu tenho mesmo que ir. Eu entendo. Quem iria querer ficar neste buraco? Somos todos parentes e o afé de a peixe. Não vejo como você seja parente de alguém aqui. Ninguém lofota, encoacha como você. Sente-se e fique calada, guria. Skial já deve ter preparado os cavalos, mas antes de ir, deveria dar um pulinho na água. Vale fazer bem. Acho que não tem problema. Vá pela porta e verá o Peer. Tome cuidado que ele é escorregadio. Obrigada mais uma vez. E mais uma vez, não tem de que. Que os deuses abençoem a sua jornada. Que frio! Ah! 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 Ah, você está aqui. Os cavalos estão prontos. Eu também. Vamos? Escute, eu espero que a minha irmã não tenha lhe dito nenhuma bobagem. Ela disse? Nada. Além de mencionar que você gosta de mim. O quê? Mas eu pedi... Além do mais, não é... Claro que você é muito, mas... Quer saber? Vamos indo. Você está com pressa e vai escurecer logo. Não estou com muita pressa. Foi o seu primeiro beijo, não foi? Claro que não. Ah, está bem. O primeiro. Não temos muito tempo. Mas acho que é o suficiente para você aprender algumas coisas. Corram pelas suas vidas! Fique aqui! Eu... Eu sei cuidar de mim mesmo. Mas, rápido, todos juntos! Não! Nossa! Você sabe a quem para o canto. Vá, Siri! Não olhe pra trás! O quê? O que foi isso? É a caçada selvagem. Ragnarok. O fim do mundo. Não. Ainda não. Mas eu tenho que ir. Eles estão aqui atrás de mim. Suba no cavalo. Eu vou te mostrar o caminho até a pedra. Você deveria ficar. Cuide de Astrid e da sua mãe. Depois, quando eu estiver certo que você chegará lá, vamos! Cuidado! E vá, Siri! Não olhe pra trás! Mais rápido! Mais rápido! Estamos alcançando! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vou dividir o que eu fiz. No! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Onde ele está? Pare, mãe. O quê? O vi conlonar, mas ele o vendeu. A quem? Não sei. Vá embora. Diga a eles para simpar o meu nome. Eu disse para ir embora. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Jennifer, você está bem? Estou bem agora. O feitiço... Imagine colocar baratas vivas na sua boca ou nadar em bosta. É mais ou menos a sensação. O que... O que aconteceu ao jardim? Morreu. Como eu disse, o feitiço requer muita energia. Você sabia que isso aconteceria, não é? Não achou que precisava mencionar? Não. Eu sabia que você reclamaria. O seu sentido de decência é encantador, mas atrapalha de vez em quando. Poderia ter sido mais simpática com o rapaz. Ele... Não era um rapaz, Geralt. Era um pedaço de carne podre que falou através da magia. Não só falou, também gritou de dor. Eu sei que parecia real, mas não era mais um ser humano. Está entendendo? Geralt, eu sei que temos que conversar, mas não aqui, está bem? Não quero ficar mais um instante, Sequer. O jardim, o nosso jardim, como pôde. Nós ajudamos, e você é inconcebível. Calma. Não ouse tentar me acalmar. Temos todo o direito de estarmos furiosas, furiosas. E você, você pagará por isso. Não tivemos escolha. Nunca saberíamos o que aconteceu à nossa. Acha mesmo que tem justificativa? Que a sua caça por uma forasteira lhes dá o direito de destruir o nosso jardim? Tenho certeza que não aos seus olhos. Vou garantir que toda Skellig fique sabendo o que fizeram aqui. Espere. Eu fiz isto. Só eu. Geralt tentou me impedir, mas eu me recusei a ouvir. Eu deveria ter sabido. Fui avisada sobre vocês. Feiticeiras! Ninguém abrirá a porta a ti. Ninguém te alimentará quando tiveres fome. E ninguém cuidará das tuas feridas. Jennifer, não precisava fazer isso. Mas eu quis. Prefiro não falar sobre isso. Temos que nos concentrar no que Skellig nos contou. A chave para encontrar Ciri é aquela coisa horrorosa que esquial viu na praia. É o que eu acho. Sabe? Eu vi algo ou alguém que parecia com aquilo. Onde? Em Velen. Em um castelo até recentemente governado por um autoproclamado barão. Agora controlado pelo seu braço direito. Sargento Ardall. Você precisa pegar essa criatura. Eu não sei como. Compre ou sequestre-o. Parece cedo pra mim. O que eu faria com ele? Levaria ele pra dar uma volta enquanto procuro por Ciri e caço monstros? Ele está seguro onde está. Com o barão. Pelo menos é o que eu acho. Vou buscá-lo quando souber porque Ciri foi para Novigrad e o que ela fez lá. Ainda há uma chance de encontrá-la lá. Está bem. Cruzarei os meus dedos. Agora, me diga. Você... Não. Esqueça. Você ia me perguntar algo. O que era? Diga. Acha que... Há alguma chance de aquela coisa ser a Ciri? Que... Bem... Ela tenha sido transformada por uma maldição? Não quero nem pensar nisso. Gerald. Nós temos que pensar. Pode ser ela. Pode ser o seu companheiro. Ou outra pessoa ligada aos dois. Não sei. Mas eu vou enlouquecer se tiver que lidar com essa possibilidade agora. Faremos o que for possível. Vamos ver no que dá. Não descobrimos muito, embora tenhamos certeza de que Ciri não está mais em Skellig. Também não está em Velen. Só resta Novigrad, a maior cidade do mundo. Ninguém disse que seria fácil. É melhor ter alguma ideia de onde procurar do que nenhuma. Faz com que me pergunte no que ela se meteu. Mal posso começar a imaginar. Mas nós iremos livrá-la disto. Salvá-la. Isto eu te prometo. O rastro de Ciri é Skellig. Nós o seguimos. Esgotamos as possibilidades. Talvez esteja na hora de voltar para o continente. Antes disso, tem uma coisa. É importante. O que é isso? Vamos nos encontrar em Larvik, no Salão dos Guerreiros. Vamos conversar lá. Larvik, vejo você lá em breve. Obrigada por isso e pela sua ajuda no Jardim. Eu não teria conseguido sem você. Não foi nada. Geralt, você me conhece. Eu não sou de elogiar, mas quando elogio, é sincero. Eu não sei.